Olá, sou Ansel Lankman, engenheiro e responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje vamos continuar a falar sobre pingadeiras nas fachadas dos edifícios. Nós já tratamos desse assunto num programa anterior, que eu aconselho a vocês que assistam pela sua importância e por ser um assunto muito interessante. Vamos começar falando sobre a necessidade das pingadeiras. Repetindo o assunto já abordado na primeira parte, essa primeira foto mostra uma parede onde a água escorre através da superfície dela, carregando consigo todo tipo de sujeira. E o resultado são essas marcas negras que descem e trazem um aspecto sujo, um aspecto de parede e fachada mal cuidada. A questão que eu gostaria de discutir hoje é qual o melhor material para constituir uma pingadeira. Veja a próxima foto, mostra uma pingadeira de chapa galvanizada. Essa chapa metálica já é cortada e montada de forma a proteger o topo da parede e formar uma pingadeira para que a água escorra. É um material muito bom, dura bastante tempo. A própria chapa galvanizada já recebe um tratamento anterior que lhe dá um certo tempo de vida útil sem necessidade de proteção. Mas a partir de um ou dois anos já se faz necessário que essa chapa seja pintada com um material protetor contra a oxidação. Um outro detalhe importante que nós temos que nos preocupar é com as emendas. Porque veja, o cantinho da chapa teve que ser formado por algum tipo de emenda. E essa emenda tem que ser vedada com materiais adequados que não ressequem e nem se soltem com as insolações, com a chuva, enfim, com toda a exigência que o clima faz sobre a pingadeira, sobre o material do qual ela é feita. Veja na próxima foto um outro material que atende muito bem a essa finalidade de recobrir as paredes superiores da fachada e formar pingadeiras. São as pedras naturais. Pode ser ardosa ou algum tipo de pedra que é cortada de maneira que forme um beiralzinho para fora da parede que vai auxiliar que a água pingue e não escorra. Assim como no caso da pingadeira metálica, essa também vai ter as suas emendas e também vai ter que ser vedada, rejuntada, enfim, o espaço que fica entre uma placa e outra não pode permitir que a água escorra por ela e forme um fiozinho de água escorrendo pela fachada. Mas note que nós temos aqui um outro problema. Nessa mesma foto, você pode ver que a água, além de estar escorrendo no local da emenda das duas placas, ela escorre no meio delas também. E por que isso acontece? Veja no detalhe maior. A água escorre realmente não apenas pela emenda, como também no meio da parede, em local que não tem emenda. O que acontece aqui é que a pingadeira, na realidade, deve passar por um tratamento especial, que é o seguinte. Por baixo dela é extremamente conveniente que seja feito uma espécie de friso, um rebaixo para que a água, na hora que ela escorre pela pingadeira, ela não dê a volta e vá até a parede. Ela chega no friso e ali ela pingue. Nessa fachada aqui, nessa pingadeira que nós estamos vendo, ela não tem esse tipo de friso, por isso que aconteceu esse tipo de escorrimento em locais fora da emenda. Agora vamos ver essa outra fachada. Olha que interessante. Todas as janelas são dotadas de uma placa que serve como pingadeira, no caso aqui se usou a ardósia, tem a função de evitar que a água escorra. Nessa fachada foi feito o friso. Acontece que a construtora deixou uma imperfeição muito grande e que o perito, que tem um olho clínico já habituado a descobrir esse tipo de coisa, já foi direto ao ponto e descobriu o porquê. O que eu fiz nesse caso? Fui por baixo, olhei, fotografei e notei que a pingadeira foi colocada antes do revestimento da fachada com essa massa de cor alaranjada que nós estamos vendo. E o aplicador da argamassa, ele não se preocupou em proteger o friso. Ele jogou a massa por cima, tampou o friso em várias partes e de modo que essa água não escorre direito. O friso não funciona como um auxiliar da pingadeira. Notem a quantidade de argamassa aplicada por baixo da pingadeira, vedando totalmente esse friso. Obviamente ele não vai funcionar como deve. Então essas marcas de escorrimento acabam acontecendo. Eu quero ressaltar aqui a importância do síndico ter ao seu lado um técnico, no caso seria um perito, para que sejam os olhos dele do ponto de vista técnico. Porque, já que estamos falando em olhos, o perito tem os olhos acostumados a identificar defeitos construtivos e esse tipo de problema. Nesse caso aqui, eu consegui enxergar e fui direto ao ponto e identifiquei. Como esse prédio ainda estava no prazo de garantia da construtora, foi possível incluir esse defeito no rol de outros defeitos ainda presentes, para que a construtora realmente fizesse os reparos devidos. Mas se você já tiver passado esse prazo, você vai ter que arrumar. E é interessante que você tenha, você síndico, tenha ao seu lado um técnico que te oriente, que identifique qual é o problema e que te traga, te auxilie na melhor solução, na solução mais adequada para o seu condomínio. A nossa pergunta de hoje vem da Márcia Bonilha, que é uma síndica, se declara síndica moradora de um condomínio em Pirituba, São Paulo. A Márcia pergunta, prezado engenheiro Ancel, pingadeiras são obrigatórias? Márcia, pingadeiras não são obrigatórias. Elas fazem parte de um projeto arquitetônico e se a construtora não as colocar, nós não podemos obrigá-las. O problema é que as pingadeiras nos auxiliam muito em que a fachada, ela tem a sua função de anteparo contra a umidade para o interior dos apartamentos e mantenha um visual bonito, um visual agradável da fachada do prédio. Existe uma norma da BNT, é a NBR 15.575, que ela fala sobre o desempenho dos materiais nas edificações. Muitas vezes, a falta de uma pingadeira faz com que o material com que a fachada foi revestida não possa proporcionar o desempenho para o qual ela foi projetada. Nesse caso, não se pode dizer que a culpa é pela falta de pingadeira, mas se a pingadeira estivesse presente, ela seria muito útil para que aquele material que foi escolhido pela construtora pudesse desempenhar a sua função. Bem, Márcia, espero ter respondido a sua pergunta. Mande seu endereço que você faz jus a uma caneca do programa O Perito. E a todos vocês, muito obrigado pela participação, por assistirem ao programa. Espero vê-los nos próximos. Não deixem de ver a parte 1 do programa sobre pingadeiras nas fachadas dos edifícios. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho